O Brasil deve colher 46 milhões de sacas de 60 quilos de café em 2015. Caso a colheita alcance esta estimativa, isso vai significar um aumento de 2,8% em relação ao ano passado. A área plantada deve ser de quase 2 milhões de hectares. Destaque para Minas Gerais, estado que sozinho deve alcançar uma área plantada de mais de 970 mil hectares. De Brasília, Paulo La Sálvia.